Olha, mudando rapidamente de assunto, você vai conhecer o programa Desenrola Brasil do Governo Federal. A matéria está pronta e os detalhes você confere aqui na tela da TV do Povo. Acompanhe. Reabriu nesta quinta-feira, dia 15, o prazo para quem deseja participar do programa Desenrola Brasil, que oferece até 90% de desconto nas dívidas de pessoas inadimplentes em todo o Nordeste. No Maranhão, mais de um milhão de pessoas estão em inadimplência. Destas, 461 mil pessoas se concentram em São Luís. Os interessados em negociar suas dívidas podem fazer o cadastro no site do Governo Federal e, após isso, procurar as agências dos Correios até o dia 29 deste mês ou baixar o aplicativo do Serasa para tirar suas dúvidas e ver se é beneficiado. O programa é uma parceria do Governo Federal com o Serasa e tem como objetivo reduzir o endividamento da população e facilitar as negociações com bancos e empresas de crédito. Na última edição do programa, foram mais de 27 mil pessoas no Maranhão que puderam deixar as dívidas e limpar o nome. Segundo o Serasa, o Estado teve uma redução do número total de dívidas acima da média nacional, até dezembro de 2023. Para ter acesso à plataforma do Desenrola Brasil, o consumidor precisará ter um cadastro no GOV.br com níveis de certificação prata ou ouro, além de ter os dados cadastrais atualizados. O processo, segundo o Ministério da Fazenda, é uma medida de segurança. A conta gov.br é uma identificação que comprova em meios digitais a identidade do cidadão. Com ela, é possível identificar com segurança na hora de acessar serviços digitais oferecidos pelo governo, como a CNH Digital, a Declaração de Imposto de Renda e serviços do SUS, do Portal E-Social e também do Enem, por exemplo. A conta é gratuita e está disponível para todos os brasileiros. O cadastro é feito diretamente no Portal do Governo Federal.